Eu já joguei contra ele, agora não lembro se eu ganho ou se eu perdi, a mão não tá boa, mas também não tá ruim, eu vou equipar essa mão, espero que não seja outra badmatch, porque se for outra badmatch ele vai perder de novo né, basicamente é isso, não tem muito pra onde correr, os badmatch são foda, e os caras toda vida vem, tudo aqui, eu acho que a sessão é eu e a minha mãe, alguns, tudo aqui quase tudo tem mal premium, quando não é mal premium básico, eles tem um mal premium master plus, aí é foda, já veio com a floresta, tem um bogus de novo, caralho, é foda isso, é foda, simplesmente foda, simplesmente foda, mais um bogus, o Ranieri disse ontem pra mim, ah Adriano, tu se cuida aí, que tem muito bogus, tem muito deck com life gay, porque o bogus já é um deck com life gay né, aí parece que foi dito e feito, é dizer assim, vou jogar a praga aqui no Adriano, dito e feito, dois bogus já, pra ganhar do bogus é quase só um milagre, é basicamente isso, milagre pra eu ganhar do bogus, aqui o win rate pra mim é mais ou menos 10%, e ele 90%, pra ganhar eu preciso que ele dê azar, basicamente é isso, o pior é que esses decks nunca dão azar, é terceiro turno, eles encaixam uma, uma armadilha um clock e ganha, é basicamente um armadilha um clock encaixado num bicho desse que tá batendo 3-1 e vai bater 5-3 com a armadilha um clock, ele ganha, basicamente é isso, eu ainda preciso pra ganhar essa partida uns 3 turnos pelo menos, pelo menos os 3 turnos, do jeito que tá minha mão aqui, uns 3 turnos, ou seja, se ele encaixar uma armadilha um clock, tá bom, basicamente é isso, agora se ele não encaixar uma armadilha um clock, tem jogo, tem jogo, ele deve tá um 3 também, como a gente né, não sei porque que ele tá demorando tanto a pensar aqui, a gente não consegue ver os placar, né, a gente não consegue ver os placar, né, bora lá, meu Deus, tá chato isso, viu, eu peguei um cara, outro cara que fazia muito, exatamente o outro cara que tava de bogos, o cara fez muito isso aí, tá fazendo o que o pessoal chama de slow play, eu não sei se é a intenção de irritar a gente, eu acho que seja, viu, eu acho que seja, deve ser, ó, eu peguei um banho, vou irritar ele, eu sei que é um cara irritado, é um cara apressado, que gosta de jogar rápido, então, eu vou irritar ele o máximo possível, e eu fiz uma cagada naquela partida, mas não foi uma cagada que eu acho que definiu a partida, ó, próximo turno, a gente pode até ganhar, se ele não ganhar vida agora, digo isso passagem, se ele não ganhar vida agora, a gente pode até ganhar, mas se ele baixar uma land, ou baixar um encantamento que gera branco, não, mas eu acho que ele não tem como ele, se ele baixar um encantamento, ele não tem como colocar uma armadilha, um copo, a gente tá à base de um, um banho, se comprar um banho, a gente ganha, basicamente é isso, a gente tá um banho da vitória, mas precisa do banho, precisa de um banho pra ganhar, e precisa que ele não ganhe vida, se ele colocar uma armadilha, ele encaixar uma armadilha, um copo, ele já vai ganhar 5 de vida, vai resetar o jogo, acabou, olha aí, ele baixou uma planície, passou meia hora aí, não armadilha um copo, é o Sastral Mask, Sastral Mask não dá pra ele ganhar da gente, agora não, né, ele pode ganhar até no próximo turno, mas agora não, então ele não tem essa, ele não tem o coisa, se a gente top deckar um burn, a gente ganha, a não ser que o burn seja uma, uma coisa, como é uma, meu Deus, como é o nome, é uma, Rift Bolt, com Rift Bolt a gente não ganha, mas se a gente comprar, um raio, Lave Spite, Pain Lightning, Fire Blast, qualquer um desses burn a gente ganha, vocês não estão vendo minha mão, isso aí é proposital, pois é, essa questão, eu acho que ele está fazendo slow play, o outro cara de Bogus fez a mesma coisa, eu acho que ele faz isso pra irritar, eu sei que o cara joga rápido, o cara quer jogar rápido, aí você fica dando esse tempo aí, é pra irritar o cara, tipo irritar, vou irritar ele aqui, deixar ele puto, pra ele começar a perder a cabeça e errar, mas eu não estou nem aí, e eu não comprei o burn, caralho, eu vou conseguir dar nele 12 de dano agora, mais um desse aí, que ele está virando, 13 de dano, vai ter um da Curse, 14, mas só que no próximo turno ele já pode ganhar, ele já pode ganhar, porque, eu não acho que ele vai encaixar um armadilha, um cloak agora, a não ser que ele top deck, um armadilha, um cloak, mas ele pode encaixar outro ancestral mask, aí eu vou ter que dar, até deixar pra champ e blocar, o termo alquimista, ele continua jogando lento, continua jogando lento, eu acho que isso é a mesma tática pra irritar, mas eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, o outro cara fez exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, eu comprei um onland pessoal, quase mentira né, se eu tivesse comprado um burn eu ganhava, aí eu comprei um onland, é foda isso, vamos ver, ele já vai a 3, se ele ganhar a vida ele ganhou, não tem como eu ganhar mais, ele vai ganhar armadilha um cloak, não, vai armadilha um cloak, mas o bicho dele ficou 9 né, se ele fizer mais um artefato, ele não ganha agora né, então eu não vou, ele concedeu já, por que que ele concedeu? Porque ele fez as contas aí né, ele deu azar, como é que eu falei, como é que a gente ganha de bogus? Se ele der azar, foi o caso dele, porque aí ele viu, ah, eu vou dar 9 de dano, mas, já era, por que? O meu termo alquimista vira, dá 1 de dano, aí ele já ia a 2, próximo turno, vira, dá 1 de dano, dá 1, aí no começo da fase de manutenção dele, ele tomou mais 1 de dano da curse, perdeu, Bora lá, então a gente precisa de 2 games, em 2 games, dá sorte em 1, dá sorte em 1 deles, a gente compra, bota Mountain Ray aqui nessa match, pra gente estourar essas lentes, que ele enche de encantamento, normalmente ele enche de encantamento, e ele tem agora, a gente já viu, na outra match, a gente jogou 2 matches contra o Bogus já hoje, jogou na Pauper League, a gente jogou, pegamos um Bogus, jogamos aí na terceira rodada, a quarta rodada foi contra um Bogus também, e esse é o terceiro Bogus que a gente tá pegando hoje, terceiro já, é muita coisa, nem nas Pauper League eu pego tanto Bogus assim, eu pego 1 a cada 3 ligas, cada 15 jogos eu ganho 1, aqui hoje eu já peguei 3, aí, a gente tenta estourar as lentes dele, e tenta estourar os bichos dele, com a March, é basicamente isso, aí a gente tira o que? A cola com o Kel do Marauders também, e a gente tira 4 City Blaze, e uma Curse, a Curse é muito lenta, deu certo agora? Deu, porque o cara teve azar, mas se ele não tinha cidadão, ele tinha ganho, basicamente era isso, mais um turno, provavelmente ele baixava mais um encantamento, e ele ganhava também, ganhamos, simplesmente por causa que ele tem azar, agora só ver aqui, se eu confirmar que o deck é isso mesmo, eu faço, 2 Mountain Ray, para estourar a lente cheia de artefato, ou estourar a lente que ele gera 2, gera um branco e um azul, um verde, a gente ganhou uma partida, de um dos Bogus, desse jeito, porque a gente, no terceiro turno foi, Mountain Ray estourou a lente dele, que gerava branco e verde, e ele ficou zicado, e ele não conseguiu ganhar da gente a tempo, a gente tira 3, 4 Siren Blaze, mesmo, exatamente, porque a gente não consegue dar ovo nos bichos dele, e uma Curse, foi isso que a gente fez, 4 Siren Blaze e uma Curse, isso mesmo, bora lá, a gente já jogou contra esse Sarlanga, eu não me lembro se eu ganhei, se eu perdi, se eu não me engano, esse Sarlanga também joga uns torneios free, de vez em quando, se eu não me engano sim, ele joga uns torneios, olha aqui, a mão está boa, estou equipando, bora lá, espero que esse Bogus não cresça muito, se ele não crescer, tem jeito de a gente ganhar, se não, ele não me ligou, né, ele me ligou, então começou com 7, Eita, já deixou o bicho grande, mas não está ganhando vida ainda, agora se ele baixar, encaixar a armadilha, o clock acabou, e aquele outro cara, ele fez um L on Spielgrin, e trouxe uma, A gente vai, vai conseguir matar esse, esse, esse bicho aqui, porque a gente tem uma March of Esches, mas não vai matar esse bicho, isso é ruim, né, é por isso que ele traz esse negócio, esse bicho aqui contra a gente, porque se ele trouxer, deixasse os que ele tem mesmo lá, eu conseguiria matar, né, vou pagar 2, e vou revelar 4 cartas, mas esse bicho aqui, vai ficar batendo 3, 1, se ele não colocar mais encantamento, se ele, se ele baixar a, colocar de novo aquele bicho, o Rancor, e ainda encaixar o Ancestral Mestre, aí ele quebrou a gente, ó, o bicho tá, 4, ele só tem uma carta na mão, mais 4, ele ganha em 3 turnos, 3 turnos ele ganha, é esse mais 2, eu não sei se a gente consegue ganhar, em tão pouco tempo não, do jeito que tá aqui, colocou mais um bogus, colocou mais um bogus, e aí vai bater pelo menos 6, né, se ele comprar um encantamento, ele já ganha, né, no próximo turno, é, é foda, viu, se ele comprar um encantamento, ele encaixa em qualquer um e ganha, só por causa desse bicho, né, porque se eu tivesse conseguido matar esse bicho, com a Martinho of Ashes, a gente tem 12 de danos pro próximo turno, 12 de danos pro próximo turno, é, a gente não vai ganhar não, porque eu acho que ele, a não ser que ele top deck um unland, mas mesmo assim, ele só precisa bater mais uma vez, e 12 de dano é insuficiente pra gente ganhar, né, só se a gente comprar um unland, que eu consigo dar 13, comprar um unland, a gente consegue dar 13, mas ele não comprou artefato, assim ele tinha baixado, né, falei um de vida só, não sei o que que ele tem, ele não baixou, acho que é um bicho, deve ser um bicho, ah, pode ser uma, é, um bicho, se a gente comprar um unland, a gente ganha, é, porque a gente vai dar, conseguir dar 13 de dano, comprar um unland e ganha, comprar um unland e a gente ganha, pessoal, compramos, não acredito, não acredito, ganhamos, que coisa linda, meu Deus, o que comprou, meu Deus, é melhor ainda, mas não precisa nem disso, não preciso nem disso, meu Deus, aí é o top deck, aí é o top deck do mall premium, olha aí, eu nem assinei, e já ganhei o mall premium, será que é presente? Victory, victory, aí sim, meus amigos,